Avante eu vou As saguras desta vida tentam me impedir Mas avante eu vou Avante eu vou Avante eu vou Pois comigo Deus está Sua mão me guardará Sua promessa está de pé O caminho é penoso E a porta estreita é Mas avante eu vou Avante eu vou Avante eu vou Pois aqui não vou ficar Avante eu vou Avante eu vou O meu coração anseia Com o Mestre habitar Avante eu vou 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 Avante eu vou, pois comigo Deus está Sua mão me guardará, sua promessa está de pé O caminho é tenoso e a porta estreita é mais Avante eu vou, avante eu vou Amém Amém Amém